Fala galera, sou o Cleiton Farne e tenho um aviso pra vocês. Semana passada tivemos uma pequena mudança no canal. Mas calma, agora eu vou explicar tudo bem direitinho. A mudança que vocês já devem ter percebido foi a estreia do quadro Toca aí KF. Então, os vídeos aqui no canal continuaram sendo todas as sextas a partir das 18 horas e em uma sexta do mês teremos o Toca aí KF. Toca aqui, bai. Acho que eu toco sabe. Beleza, avisa o dado e está começando mais um Vida de Música. E neste episódio do Vida de Música teremos outra novidade graças ao pedido de muitas pessoas aqui no canal. Teremos 15 minutos de show ao vivo gravado em Tracunha em Pernambuco. Tracunha em Pernambuco. Tracunha em. Então bota o fone aí menino que vai começar. Música. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô estourado na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse gassom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira E já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado, eu bebo dobrado ouvindo um modão E o que, o que? E a terceira? Já tô lembrando da gente fazendo amor, o celular na mão, mas acho que não tá tocando Se fosse ligação, nossa bolseria, joga tudo em cima, ei, seria engano Oi, oi, ei, 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 gasta um trago DVD E essa volta me faz sofrer o coração E desse jeito você desmonte, cada dose, cada conta E aí, a chão entra com DVD E o coração não aguenta E o coração não aguenta Aí você me arrependa E os 10% aumenta E a terceira música também acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor, o celular na mão, mas acho que não tá tocando Se fosse ligação, nossa bolsa seria engano Seria engano, seria Seria engano Seria engano Joga a mão em cima, eu quero ouvir vocês Gasta um trago DVD E o coração não aguenta E esse jeito você desmonte Olha, a chão entra Olha, a chão troca o DVD E o coração não aguenta E esse jeito E cada dose, cada conta e o 10% aumenta O coração não aguenta Aí você me arrebenta Comentou com as amigas Que o MF é bom demais Comentou com as amigas Que o MF é bom demais Comentou com as amigas Que o MF é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Vai, vai, balança pro papai Ei, meu pão Tiago em cima e vem Como eu tô com as amigas, o MF é bom E o MF é bom demais, o quê? É bom demais, é bom demais Chefe é chefe, né, pai? E ela grita, ai, oi, ela grita Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? E ela grita, ai, oi, grita, ui Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas, o MF é bom Comentou com as amigas, o MF é bom demais, o quê? É bom demais, é bom demais Chefe é chefe, né, pai? Tague na minha F, MF E já que você me vem comigo Comentou com as amigas, o MF é bom Comentou com as amigas, o MF é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe, né, pai? E ela grita, ai que perdoe, ela grita Chefe é chefe, né pai? Comentou com as amigas PMF é bom Comentou com as amigas PMF É bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Joga tudo em cima, respeito em minha vez Vai, vai, avança pro papai Um, dois, três, vai O meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro E a janela, o teto, o sol, o quê? E o patamar virou bar Vamos beber, que hoje eu tô alagado Vamos beber, vamos beber Liga o paredão, chama as vinteiras pra descer até o chão Vamos beber Vamos beber Vamos beber Liga o paredão, chama as vinteiras pra descer até o chão Chão, e todo mundo vai no chão Chão, todo mundo vai no chão Eu disse chão, e todo mundo vai no chão Desce, 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 desce Chão, 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 todo mundo vai no chão Chão, e todo mundo vai no chão Chão, e todo mundo vai no chão Chão, eu quero ouvir você O meu carro virou hotel O meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela, o teto, o teto, o teto, o teto, o teto e o pós, o maravilha Vamos beber, 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 beber Vamos beber E liga o paredão Eu quero todo mundo até o chão Vamos beber, vamos beber Vamos beber, liga o paredão Até o chão, pra esquerda na frente, vai Chão, e todo mundo vai no chão Chão, todo mundo vai no chão Eu disse chão, todo mundo vai no chão Agora na pressão, agora na pressão, vai Eu disse chão, 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 chão Chão, 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 e todo mundo vai no chão Chão, e todo mundo vai no chão E todo mundo vai no chão Obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário dizendo a música A parte que você mais gostou do vídeo E se tiver sugestões deixe seu comentário também Não esquece de deixar seu like, seu joinha E me ajuda aí compartilhando e marcando seus amigos Ah, eu não posso esquecer de agradecer O Julier Minobre pelas pulseiras Essa aqui tem até o KF Legal, gostei muito, muito massa Top demais Então obrigado galera e até o próximo vídeo